É isso mesmo, satisfação Ei! Pode ir lá, o que você quiser Batalhando contra o smile Agora eu tô ligado Que todo mundo aqui já quis ter o smile furado Por isso, vem com o mano nessa pita Hoje eu me escondei com a hora de tirar tudo Demorou, é claro, o português Quistei o smile furado, só não queria ouvir essa rima pela vigésima vez Da hora, mas tudo bem, deixa quieto esse assunto Tá ligado, mano, que cê tá perto, mas não tá junto Só que nessa batalha trouxa, eu venho meio pro brasa Só que é o seu parceiro que traz a cima de casa Tá vendo, mano, eu represento com o R.A.P Fica a feita da AK, mas eu acabo com você Com a feita da AK, mas cê acaba, acho que não Porque nessa pegada, cê é tremendo, vai ser no meu smile Eu falo, nessa fita tem perigo Cê pegou a luz da lâmpada, passei seu piercing de umbigo E eu bato agora a fruta e não deixo pra depois Tá com fuzil e granada, o MVVU, favela vive, parte 2, sabe por quê? Eu faço a rima, eu vi, cê não é favela vive Você é mais logo, favela fifi Demorou, você não tem segurança, né? Fuzil e granada é faquinha, é um bisturi pra sua pança Pra isso que precisa, pra sua cirurgia Você vem com essas ideias, mas cê não contagia Mas é você que meu parceiro com ideia de segunda Ele não é segurança e cê que prende o pau na bunda Tá vendo? É porque cê fala que minha rima é uma bala E aqui você só deu bala A rima é uma bala que tem bala e some no cartete Deixa eu dizer polícia que cê escondeu seu cacetete Então, cê tá ligado, né? Não é o cara dele que sabe que eu te escondeu e nem tá velho Pelo, pausa aqui, pausa o beat aqui, família Esse foi o primeiro round, certo? Certo Por ordem de rima Aqui começou mesmo? Não, sim Barulho pro moto e pro JL Ooooo! Barulho pro Ismael e pro Refel! Ooooo! Ismael e Refel? Por favor, Refel começa. Segundo round. Quem terminou? Ficou mais da hora aqui do que lá dentro. Sem maldade. Ooooo! Ae! Cê falou! Cê falou que eu trouxe as rimas de casa e cê tá errado. Porque tudo que eu faço é 100% improvisado. Então além de tudo cê tem baile. Cê fala que eu trago rima de casa e sozinho é roda de freestyle. É! Claro que é freestyle burro. Por isso cê fala merda na boca, vai um murro. Tá vendo? Fica quieto que aqui é pico concreto. Você me enfrenta se é pior do que um pé. Não é concreto. Você não tem conhecimento. Não tem fome de cultura de você emcomecimento. Olha só porque eu sou cruel. Nessa de prender o pau na bunda cê tem o estudo completo da part de castel. Ae! Então moleque assim agora seu lacaio. Cê vai repetir e compra logo um papagaio. Ae! Na moral assim que não tem reino. Cê fala de lacaio eles que guardam o reino. Então cê tá ligado é senhorzinhos. Tem munílio lá perto da part de castel e tem a forma de peito de arco-íris. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Tá vendo na rima boa que já sei meio Com essa temporada vaga trouxa que tá feio Tá vendo cala a boca, aqui eu te causo dor Cê fala que ele é gordo e cê parecendo um pneu ditador Com essas temporadas, para aqui tá feio Mas a boca só fala do que o coração tá cheio Isso já tá na vida, cê decora também Então não fala dele parceiro que não tem porém Então eu faço a rima agora aqui em cega Coloca falando que o coração tá cheio Por isso os dois aqui só falam merda Agora pra acabar é o fim Fibre é Castel, então agora o Bic é assim Rapaz, e aí família, vamos lá Barulho pro Refel e pro Smile Barulho pro Moto e pro JL Deu Refel e Smile